é isso aí manos fantástico de volta ao canal fifa trade channel fifa 21 na área para mais um vídeo aqui de trade pra vocês vão lá dica de agora nesse momento é snipe o que vocês vão fazer não anotem os valores tá isso daqui é pra vocês tentarem a tarde aí a partir das 12 horas 13 horas tá quando o mercado estiver fervendo aí batendo 3 horas saiu a seleção na semana aí você já pode até fazer melhor aqui esse tipo de trade tá snipando quais as melhores cartas aqui nós temos o Ederson goleiro né ó show de bola tá isso aqui dá pra sniper bem ele tava mais ou menos 38 mil coins aqui geralmente sai 20 pouco ali já dá um lucro legal viu pessoal 38 já não tem deixa eu ver aqui 38 ó acabou de sair aqui o 38 750 e tava 38 pode ser que valorize pode ser mas não vou falar isso em termos de valorizar ou não tá vocês vão sempre fazer a triagem opa tá mais ou menos 25 beleza vão pegar abaixo de 20 tá opa tá 35 beleza pega 30 pra baixo aí sempre uma diferença boa aí vocês terem um lucro bacana e tem saído tá tentem aí na tarde de hoje quarta-feira ó são 7 e 38 da manhã tá meio lerdo aqui estão atualizando forte né então fica meio lento aqui mas é isso aí tá vamos seguindo aqui pessoal dá like tá não vai esquecer o like se inscreva no canal se você gosta de dicas de trade aqui pontuais aqui pra vocês lucrarem tranquilos e é isso aí na descrição tem sido importante depois no finalzinho vá lá que tem o nosso twitter tem um grupo gratuito então no final do vídeo desce lá na descrição e acesse lá os links beleza seguindo aqui pessoal como a gente falou do goleiro aqui a gente pode fazer melhor o goleiro coloca brasil aqui a gente vai alcançar o alisson alisson é mais ou menos 58 59 mil coins aqui a gente logicamente vai tentar e sai para até 38 aqui um ederson mas se sair um alisson você já tá no lucro fantástico tá então aqui a gente tá buscando o alisson é o alisson é mais se saiu o ederson mas se sair um alisson você tá fantasticamente no lucro aí ok então vamos lá opa vamos dar uma olhada vamos fazer o seguinte aqui ó coloca a premia coloca a premiera aqui tá esqueci ó beleza show de bola agora sim vamos lá 38 38 750 que vai ser aquele ederson legal show de bola caiu um alisson alisson aqui você já sabe que está no lucro porque ele é mais ou menos aqui 58 mil coins tá eu posso até colocar aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui nos 59 vamos colocar 59 vai vamos ver aqui ó ederson beleza vamos lá pra frente mais pra frente aqui não vai ter alisson ó vamos lá pra frente vamos lá vamos lá próximo dos 59 deve ter um ou outro lá vamos ver se não tiver com certeza ele está acima de 59 tá o alisson bom ver aqui ó não tem é isso mesmo isso mesmo está bem acima aqui em ó não tem então ele deve estar uns 40 vão filtrar só ele pra ver vamos ver como aqui ó vamos ver quanto que ele está na nossa plataforma nesse momento né logicamente vamos ver aqui ó vamos ver que 50 eu falei né aqui 58 59 não tem 59 a 59 500 aqui ó tá vendo ó e tem saído em manos dá uma olhada sempre no nos lances assim tal aqui ó até uns 10 minutinhos tal e snipando a tarde melhor tá agora tá bem cedo então é tem tem a tarde aí com certeza vai ter um lucro bacana aí beleza talvez a tarde tá traga mais um vídeo aí até com o resultado ou fazendo aí em tempo real para vocês então tem um som também muito bom pessoal aqui ó 64 aqui quem tem mais coisas que vai gostar né ó tava mais ou menos 64 ó tá vendo já tá 63 ali e tal sempre saem uns 50 54 então fiquem de olho tentar snipando ali tá vendendo a 63 nesse momento o outro também que vai estar muito bom é o verner show de bola vamos aqui é histórico de quartas passadas tá então excelentes vão aqui ó 75 mais ou menos ó só e ora também então 73 e o outro aqui seria um 75 lançou agora é por três horas tá legal podemos pegar abaixo de 60 ali 60 e pouco tal pode ver que 75 já não tem 75 tem aquele lá ainda vamos ver lances aqui ó ó tem um 70 ali 67 já poderia ficar de olho né vamos ver se a gente vê aqui algum vamos lá show de bola 75 ainda tá ali bom tentar esnaipar mais barato também ao bameyang esse aqui é um pouquinho mais caro né já tá ali mais ou menos 100 e 100 e ó ó já tá aqui ó 100 praticamente 99 aqui mil coins tá já foi embora 100 mil coins vai de 99 já foi tem um lance ali muito próximo vocês fiquem de olho nos lances ó tá vendo ele começou a 22 mil ali tá lógico que ele já já está ali ó 96 pessoal tá dando né pode ser que ele valoriza um pouquinho a tarde mas a gente não pode confirmar em termos de valorização tá mas é um item bem procurado pela 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 velocidade dele aí o jorge vamos ver aqui alba legal esse daqui mais ou menos é vinho é um pouco mais barato né 23 por ali ó 24 23 vai que a 3 minutos 24 né então mais ou menos aqui ó essa faixa aqui beleza pegou abaixo de 20 a gente já tá no lucro e ele sai tá bom vamos ver o mend vamos aqui o mend mesma coisa esse aqui bem procurado também tá anos 60 mil coisa aqui mais ou menos 69 opa 69 ó 68 vendendo ali vamos ver aqui os lances próximos aqui tem 50 e 50 tal aqui não apareceu e na ipando ali obviamente é que vocês vão conseguir fazer um lucro com isso também o que me ti bom esse aqui é mais barato né isso aqui tá 38 mil coins é de uma valorizada aqui ó 38 vende vai tá 39 38 para vender agora 37 não vamos pegar tem mais algum próximo aqui não 30 ó 38 vendendo ali tá bom show de bola outro que é muito bom sempre dá um lucro bom é o hinaldo um esse aqui show de bola tá bem mais barato aqui vamos ver 26 27 26 ó 26 e 500 por aqui em manos 26 vendendo ali dentro de 5 minutos vende no máximo tá show de bola em manos só já vendeu aqui de 26 e 500 né eu e 27 ó 56 é 26 e 500 por ali até 27 como só tem um né um bem procurado também ó de on esse aqui mais ou menos é 15 mil né vamos ver aqui 15 aqui aqui ó ó ó ó pro aqui ó ó vocês aqui também tá bem barato tá tá vogalha a pena ficar de olho nesses aqui bem mais barato também muito bom saindo de 13 ele já tá no lucro bom 12 né mesma coisa esse daqui como bem mais barato ó ele tá aqui mais ou menos seis e quinhentos seis e quinhentos vendendo em veneno agora seis e quinhentos tá vamos ver que se a gente encontra no lance não tem isso é que é bom pra vencer no lance tá talvez seis e seis cento aqui ó e tá seis e oitocentos ó seis e é não também lá 38 mil seis oitocentos seis e quinhentos seis seis e quinhentos né o excelente mertens também tá bom mas tá 13 mil ali é nem vou citar ele aqui porque ele não ele tem uma pouca saída tá mas pessoal consegue fazer um lucro aí esse daqui sim esse excelente tanto no lance dá para vencer vocês vão ver a tarde isso aqui tanto no lance tanto é no no snipe tá douglas costa lá seis mil já tem bastante só que cinco e novecentos não tem geralmente cai quatro tem lances aqui barato tá chovei que lança abaixo de 4 duzentos vamos lá está bem lento aqui ó também tem alguns lances interessantes aqui que davam da sim pra vocês acompanharem tá podem ver que a tarde vai ter bem mais opções aqui e o valverde o pavel verde leal show de bola esse aqui mais ou menos uns 10 mil coins aqui eu vei que 10 750 ó isso mesmo só tem só tem um aqui chove que 10 ou isso nós temos umas outras opções aqui chovei lance dele aqui como é que tá um ver que nos nove pouco uma opa tem um lance aqui ó vou dar um lance lá em cima ali vamos ver se a gente consegue pela manhã ainda vencer esses lances aqui né isso show de bola tá bom tem alguns lances legais vocês podem ver que o mínimo dele é 2 e 800 se não me engano tá então é vocês podem conseguir um lucro bacana aqui tentando sniper tá só tem um aqui 10 250 pegou barato 10 mil vendendo vendendo na hora tá bom ó um danado ver se já era um de seis e pouco aqui sai bem barato tá manos só ficar snipando aqui ó todo xb tá mas eles podem vir aqui ó tem tá bom tá 10 mil beleza vamos tentar pegar abaixo de 8 aqui e vai lá tentar sniper tá bom isso mais a tarde tá muito mais mais fácil pela tarde aí tem alguns itens bons mais baratos aqui que tá vendendo bem você consegue encontrar mais barato inclusive ouro comum bom isso aqui a gente já falou né sempre vendendo valorizou ainda tá valorizando mais sei que saindo bem tá bem barato aí 800 consegue comprar tem lances interessantes aqueles da libertadores já tá vendendo mil coisas aqui tá bom pegando abaixo de 600 500 esse aqui show de bola vendendo aí no mínimo 1.200 dá uma olhada na sua plataforma tá isso dá para fazer agora tem alguns filtros específicos para é premier league para ouro ouro não raro né ouro comum aí então dá para fazer isso aí ou vai no específico joelho então você vai conseguir um lucro bacana aí tá bom manos é isso aí não vou crescer muito vídeo vou tentar trazer um resultado disso que eu mostrei aqui isso só foi mais teórico né lógico mostrei a prática aqui com mais na ipad e tal mas é vocês vão conseguir na prática a tarde tá bom então peguem a lista tem tem a tarde se vocês tiverem disponibilidade com certeza vai ter um lucro aí vou tentar trazer o resultado ou um trade mais específico mais barato né o pessoal que tem menos coisa aí a tarde vou tentar tá bom pessoal é isso aí é vão ler alguns comentários então quem fez comentários no último vídeo né o tal me vir de meu começando a semana fazendo esse 3 maravilhoso um milhão valeu mano obrigado valeu ano e o carlos periquito é parabéns pela explicação do trade o johnson fantástico e o henrique palencki muito top as dicas com as dicas de hoje 10 mil com a avançar 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 consegui avançar né para 60 mil e o guilherme bolso dica para galera tô conseguindo pegar o burke é goleiro da borússia né por 3 800 mais ou menos ali né no lance e vendendo por 5 e 100 o show de bola em mais uns comentários aqui não o lance o brabo tem nome o vinicius moreira e sempre me ajudando obrigado pelas dicas fantástico o toy que zs mano você me ajudou muito fiz 40 400 mil em dois dias fácil valeu o wesley santos top maninho tá ajudando muito obrigado ganhou mais um inscrito e o ancião games passando para ver o melhor canal de 3 e é isso aí manos valeu pelo por acompanhar até aqui é fiquem ligados que logo mais deve ter mais algum vídeo né e vamos lucrar com essa lista aqui que é uma lista milagrosa em nosso amigo locando de br me mandando uma mensagem aqui agora fantástico abraço tchau